Nós também temos que agradecer aquelas pessoas que estão por trás dos bastidores, que estão lá viabilizando documentação, departamento de obra, todas as pessoas que estão envolvidas. É isso aí, gente. Registro, TV Tribuna. Vamos lá, vai. Levanta a mão assim, ó. Dá o mundo pra cima. Só quem tá feliz pra foto. Dez, nove, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Uou! É o final da sexta-feira da pupunha! Olha que lindo! É o encerramento, é a última noite, é a alegria, a satisfação da realização de uma grande feira. Sexta-feira da pupunha e do agronegócio de Juguéá é pra festejar!